Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com. O seu site de informação local. A Associação dos Filhos e Amigos do Ipú, a FAI, realizou a 14ª edição da Festa do Reencontro. O tema deste ano foi Revivendo os Cometas, uma homenagem ao conjunto musical ipuense que marcou a cidade nas décadas de 60 e 70. Quando os Cometas iam tocar, aquilo deleitava a gente com aquelas músicas extraordinárias, com aquelas músicas lindas, que lá nos vastos salões do Game Poense, eu aprendi a dançar lá nos vastos salões, e mudou esta parte naquela época, eu era considerado o melhor dançarino aqui da cidade. Aí com isso, quando os Cometas estavam tocando, quando eu estava dançando, parecia que eu estava concorrendo a um título, a uma coisa que eu queria mostrar para o povo que iam para o Sereno, que a gente chamava Sereno dos Bales do Ipú, Sereno da Festa. Eu queria mostrar para eles que eu sabia, realmente não sabia, ao som dos Cometas, que era a melhor banda que tinha, não só na Zona Norte, como em todo o Senhorá. O evento ocorreu na Praça do Quadro, da Igrejinha, e contou com a presença de autoridades do município, como o prefeito Sérgio Rufino. Quero parabenizar a FAE, parabenizar as autoridades, que aqui presentes, inclusive o secretário Mauro Filho, em nome do governo do estado, por estar prestigiando esse momento, e o apoio da prefeitura, que é incondicional, todos os anos estamos fazendo presente. Quero parabenizar a organização e fazer, ser uma referência para os ipuenses, a maneira como todos estão se mobilizando para se preocupar com o crescimento de nossa cidade. Para a presidenta da FAE, Maria Telma de Melo Lima, O objetivo principal do evento é reunir os ipuenses e conterrâneos em um clima de nostalgia e felicidade. Hoje é um dia diferente. Essa festa, ela vem para mim, é como se fosse um consagramento. Na minha juventude, eu fui embalada por uma banda que era sensacional no momento, a banda Os Cometas. E essa festa é em homenagem à banda Os Cometas. E em contrapartida, a minha irmã, que faleceu, Corrinha Lima, vai ser homenageada. Então, eu te digo, hoje é um dia só de emoções. Como de costume, a festa homenageou em vida e em memória ipuenses que fazem e fizeram história, contribuindo para o engrandecimento da cidade. No troféu Iracema, foram agraciados a professora aposentada Natália Maria Viana Soares e o engenheiro Manuel Evander Uchoa Lopes. Aqui no quadro da igrejinha, eu só não fiz nascer. Mas porque eu nasci no Ipú, no dia que recebi o direito de crescer nessa terra linda e maravilhosa. Aqui eu passei, fiz história, estou aqui viva, graças a Deus, e ainda vou ficar por algum tempo. Com certeza, se Deus quiser. Nós recebemos isso com carinho e com muito prazer, porque talvez se deva mais ao trabalho que nós desenvolvemos durante o nosso tempo como presidente dessa entidade. Em memória, foram agraciadas com a comenda de prata às impuenses Maria do Carmo Melo Mesquita e Maria Socorro de Melo Lima. A comenda especial desse ano foi entregue ao empresário e, na época, fundador do grupo Os Cometas, Francisco Walter Carvalho. Desde que foram fundados os Cometas, em 1964, tivemos aqui uma formação muito boa, muito perfeita, com muitos músicos bons. Então, essa formação já se foram alguns, mas nós tentamos reencontrar alguns músicos que fizeram parte dos Cometas. Aí fizemos a formação para poder fazer essa festa de hoje aqui no Encontro dos Impuenses. Obrigado. Obrigado.